Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Manuel do canal Receitas e Dicas Caseiras e dou-vos as boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo de hoje vou mostrar-vos como eu fiz a poda deste araceleiro que eu tenho aqui na minha horta. Vamos ver o vídeo. Então pessoal, este é o araceleiro que eu tenho aqui na minha horta. É um araceleiro jovem ainda, tenho cerca de dois anos e já está aqui a produzir frutos. Como veem são frutos bastante grados e já tenho alguns a ficar maduros, prontos para serem colhidos. Eu vou mostrar-vos neste vídeo como fiz a poda dele no início da primavera. Como sabem o araceleiro é uma árvore que cresce muito a direito, o tronco que cresce muito a direito. Eu fui pedando os ramos de baixo até chegar aqui mais ou menos a esta altura, cerca de um metro e vinte do chão. E então, para que ele não fosse sempre a direito, para controlar a altura dele, eu cortei aqui nesta zona, cortei o tronco, deixando os pequenos ramos que tinha ao lado, para ele rebentar e continuar a crescer. E no entanto, crescer no sentido lateral e não vertical. Porque crescendo no sentido vertical ficaria muito alto e esta é uma forma de controlar a altura das árvores frutícolas. É cortar no ponto que nós queremos, de modo a que ele rebente para os lados os ramos e possa dar frutos com abundância. Este araceleiro não tem ainda muitos frutos porque é um araceleiro jovem, mas qualquer das formas está no ponto e na altura correta. Como podem verificar, a copa do araceleiro está mais ou menos redonda. Isto também tem que se ter em atenção e já está aqui com bastante flor, para produzir mais araçais. Eu na altura que fiz a poda deste araceleiro, eu não fiz o vídeo porque ainda não tinha criado o canal, nem tinha ideia realmente de fazer estes vídeos. No entanto, há pessoas que mostram a poda, como se faz a poda, mas não mostram o resultado. Isto também é importante, vermos o resultado das podas que fazemos. Portanto, este é realmente o resultado. Como eu vos disse, eu cortei o araceleiro aqui neste ponto para ele rebentar os ramos para as laterais e, como veem, eles estão bastante fortes e estão já na altura certa e a produzir bastante, embora dentro das limitações do araceleiro, porque como referi, é um araceleiro jovem ainda e ainda vai crescer muito mais. Portanto, fica aqui a dica então, de forma que se alguém quiser fazer a poda desta forma, está aqui o resultado da poda que eu fiz e que resultou. Portanto, deixo-vos aqui esta dica. Aqui tem mais um pormenor aqui que também já me esquecia, que é este ramo, também estava a crescer muito, este braço estava a crescer muito. Eu cortei-o aqui neste ponto e ele rebentou estas duas hastes para os lados, que também depois vão crescer mais e tornar-se mais vigorosas e produzir araceleiro. E assim está concluído este vídeo. Espero que estas dicas que vos deixei sejam úteis para si. Se puder se inscrever no canal e partilhar o vídeo com os seus amigos, eu fico muito grato. Já agora também faço um apelo para que colabore na divulgação dos canais pequenos, porque só assim eles podem mostrar e divulgar o seu trabalho. Muito obrigado por ter assistido este vídeo e até ao próximo. Haja saúde! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí